Existem fibras solúveis e insolúveis, e as fibras podem melhorar a performance dos nossos resultados? Pode sim. Pode facilitar no nosso dia a dia? Pode sim. Então você entender das fibras e tomar cuidado com isso, vai te trazer mais conforto e mais resultados, além de abrir muito leque de alimentos que você pode comer, afinal arroz branco e macarrão e pão branco é fantástico, não tem por que cortar. Quer dizer que eu posso comer pão da padaria? Se você entender os processos e criar um ambiente para isso, com certeza. Vamos discutir tudo hoje sobre fibras e como, não só entender o que é uma fibra solúvel ou insolúvel, mas como que no dia a dia a fibra vai mudar a minha vida, porque é disso que se trata, não é? Coisa prática. Então clica no gostei aqui, já se inscreve no canal, olha quanta coisa boa. Olha só, daqui para frente todo dia vai ter um vídeo, então você não vai querer perder isso. Vamos começar do começo, o que é uma fibra? A fibra é um carboidrato que não é digerível pelo nosso organismo. Por que não é digerível? Porque a gente não tem enzimas para digerir as fibras. Você pega por exemplo uma barata, ela consegue ingerir celulose e aproveitar desse carboidrato, a gente não consegue. Nós temos fibras solúveis e insolúveis. Vamos primeiro falar do grupo da solúvel. A solúvel ela tem uma grande capacidade de retenção de líquido, então ela consegue absorver muita água e aumentar bastante o seu tamanho, que é o caso por exemplo da pectina. Existem outras fibras solúveis, normalmente elas são encontradas em frutas e legumes. Já as fibras insolúveis a gente encontra na estrutura das células vegetais, como por exemplo na camada externa dos cereais, além também de verduras e legumes. Toda fibra prebiótica ela é solúvel, mas nem toda fibra solúvel é prebiótica, certo? E prebiótico tem a ver com melhorar a nossa flora intestinal, e isso é fantástico. Já fiz vídeo aqui sobre microbiota, certo? Sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin mais tema que você vai encontrar um vídeo meu. Você melhorar sua microbiota é sim muito bom, então você pode aumentar a sua colônia com os probióticos e nutrir elas com os prebióticos, por exemplo. São as fibras solúveis, não todas. Fala aí uma Leandro, a inulina é uma fibra dessa característica. Os frutóligos sacarídeos também são. Essas fibras vão ajudar o nosso intestino funcionar bem, mas não só, elas vão fazer também a manutenção da glicemia na corrente sanguínea. Começou a ficar bom, não é mesmo? O que que isso quer dizer? Quando você tem um arroz branco e um arroz integral, o branco tem uma resposta glicêmica mais baixa, porque ele tem menos fibras. Mas se você consome um arroz branco e coloca uma psyllium junto, você abaixa o índice glicêmico desse carboidrato. Você pode consumir arroz branco? Você pode, não tem problema nenhum. Você quer baixar o índice glicêmico dele? Mistura com proteína, com gordura, com fibra, beleza. Quero consumir pão da padaria, pão branco, com farinha branca. Posso? Pode, mas manda um pouquinho de psyllium junto, 5, 10 gramas. Joga uma proteína, uma gordura, vai abaixar o índice glicêmico. Com o índice glicêmico menor, é verdade. A nossa sensibilidade à insulina melhora, e com isso nós melhoramos os nossos resultados. Por acontecer esse processo, as fibras diminuem o tempo de digestão. E elas podem ser muito, mas é demais o tão benéfico que ela é, numa dieta de perda de peso. Cansei já de falar assim, ah, estou com fome e tal, tal, tal. Seguinte, 5 gramas de psyllium com as três maiores principais refeições do seu dia. Café da manhã, 5 gramas de psyllium, come o café da manhã, ou antes ou logo depois, tanto faz. Almoço, janta. Nossa Leandro, a minha fome acabou, pelo contrário, eu fico cheio. Claro, porque atrasa o esvaziamento gástrico. E atrasar o esvaziamento gástrico, é mais saciedade. Porque quando o fundo do estômago está ocupado, a gente libera menos grelina, que é o hormônio da fome. Quando a gente tem uma manutenção da glicemia mais estável, nós temos uma menor liberação de leptina, hormônio da fome de novo. Então quando você coloca estratégia assim, você fala, pô, mas a fibra é um negócio de 5 gramas, não tem valor cálculo, nada. Mas meu, faz tanto bem que vocês não fazem ideia. Se não fosse tudo, claro, também melhora o colesterol, o que acho que a maioria das pessoas sabe. Então está com colesterol ruim, fibra na dieta. Por melhorar flora intestinal e colesterol, então a gente já sabe que imunidade e coração é também agraciado com a presença das fibras na dieta. Boas fontes de fibras, solúveis e insolúveis. Então, por exemplo, feijão, lentilhas, fantástico, aveia, granola, todos os cereais, os integrais, que não são de origem animal, como por exemplo, o leite integral, não tem nada a ver, mas o arroz integral, macarrão integral, o próprio pão integral, também tem uma quantidade legal de fibras. Mas se você quer duas grandes fontes, práticas até certo ponto, vai ser a psyllium, fantástico, 80% da psyllium é fibra, então em 10 gramas, 8 gramas de fibras. E o farelo de trigo, que também é fantástico, tem muita fibra. E a diferença entre esses dois é que, tudo bem, tem uma diferença de fibra solúvel e insolúvel, ok, mas o farelo de trigo é muito barato. Você vai pagar aí, se o cara, se ele for um lunático, ele vai te cobrar 10 reais o quilo, certo? Você vai consumir aí por dia, 10, 15 gramas de 2 a 3 vezes por dia, isso na maioria dos casos. Leandro Twin, quanto de fibra eu ingiro? Isso é muito bom falar, porque as pessoas têm muita dúvida. Uma matemática simples para fibra, são 10 gramas de fibra, para cada mil calorias. Dieta de 3 mil calorias, 30 gramas de fibra. Mas isso é um pontapé inicial, as fibras são muito variáveis, perfeito? Muito variáveis. Então, alguns indivíduos com 30 gramas em 3 mil calorias, vai ficar com o intestino preso para caramba. Outros vão ter gases, vai ter diarreia. De qualquer forma, parte daí. Comecei a ter gases, diarreia, diminui. Estou tranquilinho, Leandro, meu intestino está até meio preso. Aumenta. Ah, mas e se eu aumentar para muito e ter excesso? Se você tiver excesso, você vai ter sintoma. Todo o excesso de fibra gera sintoma. Diarreia, gases presos, distensão abdominal, aí você diminui, certo? Você não vai conseguir mandar muita fibra alta por muito tempo, porque você vai sofrer, perfeito? Menos a mesma coisa. Estou comendo pouco, né? Será que estou comendo pouco ou não? O intestino está ruim? Está ruim. Então, aumenta. Não, está bom. Então, beleza. Não precisa ficar nos 30 gramas. Pode ficar com 20? Está tudo certinho, tudo certinho? Beleza, sim. Se eu botar 30 passa mal, passa. Então, são 20 gramas. É interessante que você espalhe durante o dia, porque se você consome muito de uma vez, isso pode gerar gases, coisas mais pontuais. Então, não estou exagerando na fibra. Porém, estou experimentando esses sintomas. Quando você divide, você automaticamente minimiza isso. A fibra é acostumável pelo nosso corpo. Então, eu comecei com 30 gramas, não deu boa, desci para 20. Daqui um mês eu vou tentar 30 de novo. Pode ser que aí dá certo. E aí, eu posso forçar um pouquinho mais? Pode forçar um pouquinho mais, não tem problema. Vai chegar um momento que travou. Então, passou dali, não ficou legal. Então, aquele é o teu limite. Quando você faz uma dieta hipocalórica, essa regrinha dos 10 gramas para cada mil calorias, pode até inverter, perfeito? Mas você já entendeu de que o que importa é o que você sente na prática. E ali é tudo para partir. Então, quando você diminui a ingestão calórica, às vezes você tem que subir a ingestão de fibras. Porque justamente quando você diminui, o seu intestino trabalha mais devagar. O que acontece é que muita gente em dieta hipocalórica, começa a comer mais salada. E aí, se manter a mesma quantidade de fibras, que não está mantendo, na verdade, ela que não está contabilizando, sofre com isso. Portanto, sempre o melhor parâmetro é o parâmetro prático. Quando eu vou recomendar para um aluno meu, tantos gramas. E observa a prática. Qualquer coisa sofre, qualquer coisa diminui. Não tem problema. Quando a gente vai falar de fibras solúveis e insolúveis, temos uma determinação padrão de mais ou menos 70% a 75% ser insolúvel e 30% ser solúvel. Mas eu vou dizer para vocês. Isso é para gente que está, olha, com problema, com coisa muito específica. Você que está aí, se preocupe em bater fibra. Já está bom. Não precisa ficar insolúvel e insolúvel. Leandro Twin, devo contar a fibra nos meus macros como carboidratos? Pessoal, novamente, uma dieta de 3 mil calorias. Você vai colocar 30 gramas de fibra. Vai dar 120 calorias. Então, isso se torna irrelevante na prática. Se você assumir contar, conta os 30 gramas e conta sempre. Não importa o que aconteça. Conta com isso aí lá e deu. É até mais fácil, porque na tabela nutricional não vem descrito. Às vezes não tem essa separação do que é carboidrato, que você vai ter um valor energético, porque ele vai digerir. E o que não é, porque é fibra. Então, é mais fácil contar tudo fibra no carboidrato. E deixa assim. Porque o corpo não é perfeito, o corpo não é matemático. Se você optar por não contar as fibras, então não conta nenhuma. Deixa assim sem contar e deixa assim sempre. Eu particularmente gosto de contar as fibras nos carboidratos. Beleza. Conto sempre. Mais fácil por tabela nutricional. Um abraço. Se eu não estou ganhando peso, eu tenho que subir a caloria. Se eu não estou perdendo, eu tenho que descer. Estratégias muito mais práticas e coisas muito mais simples. Temos que lembrar uma última coisa. Ingestão de líquido. Não adianta botar fibra para sair pelas orelhas e não beber água. Se você não beber água, pode até causar mais prisão de ventre. Então, muito cuidado com a ingestão de água. Agora, fica o questionamento. Quanto de água eu devo beber por dia? Cada pessoa tem um valor. E eu, se você fosse inscrito aqui no canal e clicasse no gostei para ajudar no ranqueamento desse vídeo, você já teria sido abordado com esse vídeo. Caso não tenha sido, está aqui. Quanto de água eu bebo por dia? Definitivamente. Porque isso muda de indivíduo para indivíduo. Nível de atividade física, temperatura externa, entre outros fatores. Então, clica aqui e se informa sobre isso. Tchau. Obrigado.